E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Samblinhos CDs ou Aquilhão Estourado Isso é TBT de Leve Silva, volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e balaça Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, da maré forte do mar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a atirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente, da marinha brasileira Ensinei ela a atirar de fuzil metralhadora Ensinei ela a atirar de fuzil metralhadora É a filha de um tenente, da marinha brasileira E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Bota minha banda, tita-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta E dois pra cá e vamos, dois irmãos, dois É Júnior Mota gravando, gruda ao vivo, meu irmão T.B.T. Vol. 2, 2023 T.B.T. Vol. 2, 2023 É a dancinha do Piririps Chama bebê Fala chicota, chicota, chicota E vem assim ó, vem assim ó Piririps Piririps tá entrando no salão Os meninos tão olhando achando bom Piririps quer cachaça eu te dou Piririps com a dancinha do amor Piririps Piririps Tá chamando pra dançar Piririps Não para de requebrar Piririps As meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando Dois rapaz Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar Piririps Também pode requebrar Requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela briga E fica chateadinha Piririps Tá chamando pra dançar Piririps Piririps Não para de requebrar Piririps As meninas do Goiás Tão dançando e ensinando Pros rapaz Eita Tá tique 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Tamo chatão Tamo chatão Tamo chatão Tireire Pererere Declado E vai matar no rato E vai matar no rato E assim ó Puxa meu patrão Vai Vai Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado Loucamente por você Não te vi, fiquei magoado Peguei água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente É vontade de te ver Chama swing, chama swing Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver É vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero te receber Quero dar uma festinha Pra os meus pais te conhecer Te apresentar Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais Precisamos promover Ai, vai ser diferente Toda hora irei te ver Toda hora irei te ver Eu moro no paraíso Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 oh Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Segura que eu quero ver E sete a meter E lá em cima, meu irmão Tá com ela ginota, 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 ginota E tira o pé, tira o pé, tira o pé Vem assim, vem assim, ó Pra casar com a Gabriela Outras coisinhas me faltam Tá faltando um paletó O sapato e a gravata Oh, 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 oh Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela Segura, bota Bora, minha banda de milhões A outra Tira o pé, tira o pé, tira o pé É assim, ó Sandrinho CDs O Acreão Estourado Em nome de Jornal Produções Em nome de ALTM Entretenimentos Segue, leva e sirva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão Tira o pé, tira o pé E bota no sonho, aí Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar que eu vou ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar É Júnior Mota gravando tudo ao vivo, meu irmão Para Roger Llorar Ti-ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti Dois pra lá E dois pra cá E vamos lá Simó, Simó Chamba Produções A L-T-N Entretex É assim ó Puxa menino Ti-ti-ti-ti-ri-do Ti-ti-ti-ri-do Sandrinho CDs O Acreano Estourado Tom e shot Segura que eu quero Hoje está fazendo um ano Meu bem que eu te conheci Aquele salão de dança Primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão Eu te avistrei a mim Eu fiquei até suspenso Eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso E eu correspondi Chama! Palácio Minolo Chicão Palá Chicota Toma Toma Vem ela pra dançar Pra ter uma ocasião E naquela contra-dança Sobre um assunto bom Ela sorria pra mim E apertava minha mão Eu pensei comigo mesmo O trem tá ficando mal E se embora, se embora, se embora no forró Eu fui perguntar a ela Onde bora você Eu moro aqui bem pertinho Fácil de se aprender Amanhã durante o dia Você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais Eu apresento ele a você O Zé vai ficar contente Em te conhecer Bora, São Zandeiro Bora, 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 Forró É A TBT Guilherme Silva Segura, meu irmão É Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina e na jeitosa É mais igual É mais igual Recebe mais Com o estilo vermelho Laçura e feita atrás Aquele rosto corado Que realçava demais Menina e nesse seu jeitinho Machuca os rapaz Ei Tá caramba aqui Tá caramba aqui Tiquita 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 E vem Para a senhora, para a senhora Gravando a vida Aí curta o fim da história Eu vou contar o resultado Naqueles dias pra cá Muitas coisas Bem passado Eu falei com o pai dela Já ficamos combinados O Semosa Aliança Registrou nosso noivado Agora estou me esperando É o prazo marcado Toma em short Toma em short Ah, ah, ah Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós Samblinhos CDs Ou Acreano Estourado E tira o pé E tira o pé E tira o pé E leva em cima Chicota, chicota, chicota E segue leva em cima, meu irmão E vem assim, ó Vem assim, ó Morena, seu brinco caiu Deixa que eu apanho pra você Morena, se não é ouro é de prata Vem pura, morena, você é uma linda figura Se não é ouro é de prata Vem pura, morena, você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho, vem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho, vem alto, morena Que eu não consigo alcançar Essa vai pra todas as comitivas Do meu Brasil Segue o MC Vou abraçar a galera Do Norte de Minas Gerais E do Goiás E do Brasil Aô, trem Bora mais ou menos assim, ó Chão Vai, vai É Grêmio Silva É Júnior Mota Menina, não fique me olhando de lado Sou comprometido, eu sou homem casado Menina bonita, dozão, engatinhado Das pernas, nem grosso, sorriso safado Se a mulher descobre, nós toma enrolado É chute no balde, é prato quebrado E aí o chicote, nós vamos dançar Eu fui com os amigos numa pescaria Deixando a mulher e levando as gatinhas Domingo que vem a mulher vai ficar E de novo as gatinhas nós vamos levar Se a mulher descobre, é chumbo na raça Melhor ficar quieto e volta pra casa E essa é a moda de Minas Gerais E essa é pra todos os apaixonados O amor de Pina Vera Não termina, não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Doi demais a minha dor Quando vem a saudade Doi demais a minha dor Essa noite eu tô solteira e não quero ficar só A mulher brigou comigo De mim não teve dó Por isso hoje eu vou beijar na boca da mulherada Ao som de Guilherme Silva no forró Quero agradecer primeiramente a Deus E aos meus fãs Muito obrigado São brinquedos CDs Ou aquele estourado Vai, vai É Guilherme Silva O som que faz a diferença Vem, tira o pé, tira o pé, tira o pé É Guilherme Silva no forró Só pra relembrar os velhos tempos Vou de casa, vou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Ela entrou em minha vida Completou os sonhos Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Vem, lutou o amor que eu vou de casa ou de fora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tenho todo amor que pedi pra Deus Tenho todo amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade põe as flores não pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade não demora Se mora em Mael Júnior, em Colinas do Sul Chama no piseiro e quebra no forró Sandrinho CDs ou A Crião Estourado Guilherme Silva, o som que faz a diferença O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Não vou mais, perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Segura Daniel Da pedra de Amolá São João da Aliança Goiás Um abraço meu garoto Você fala assim, ó Converso com a lua Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos Depois dos embargos Das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, 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 ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sambrinho CDs, o Acreano Estourado Vai, vai, é Guilherme Silva Eita, lança, simbora Quem sabe dança e quem não sabe, só balança E tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Às vezes fico pensando porque tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É um viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só é estrada do amor e não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só o meu dia é diferente, nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo, queima doce feito mel Fumaça vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acaba em cinza apagando nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só é estrada do amor, que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua São meus dias diferentes, nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só é estrada do amor, que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua São meus dias diferentes, nasce só saudade sua Quero mandar um forte abraço ao nosso amigo Arthur Monteiro Tamo junto garoto, chamando o forró Sandrinho CDs ou Acreano Estourado Guilherme Silva, o som que faz a diferença Falando de amor, que vem chegando, chegando, chegando Simbora Júnior, Serralheria em Copauzinho de Goiás Serralheria União, que vem chegando Antes era prazer e desejo Nunca pensei que o dia fosse apaixonar Nunca dei valor em quem estava do meu lado Hoje ela foi embora, agora o que era que eu faço Mas eu nunca pude imaginar Que o dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco O meu sorriso tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso eu fiz essa canção Pra tentar conhecer no seu coração Te peço pra você me escutar Vou pedir pra lua, vai te buscar Oh lua, oh lua, oh lua Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua, oh lua Ela é a mais linda das mais lindas Que vou amar até o fim Vem pra cantar comigo Chega pra cá Joaquim Lopes É nóis meu irmão Deixe comigo Guilherme Silva Valeu pela força meu irmão Tamo junto Uh Antes era prazer e desejo Nunca pensei que um dia eu fosse apaixonar Nunca dei valor em quem estava do meu lado Hoje ela foi embora, agora o que é que eu faço Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito mal Os meus olhos tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso eu fiz essa canção Pra tentar conhecer no seu coração Te peço pra você me escutar Vou pedir pra lua pra te buscar Oh lua, oh lua Ela é a mais linda das mais lindas Que vou amar até o fim Oh lua, oh lua Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua, oh lua Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua, oh lua Ela é a mais linda das mais lindas Que vou amar até o fim Valeu Guilherme Silva Tamo junto meu irmão Só tenho a agradecer você pela força Valeu É nós de Arqueópolis Tamo junto meu irmão Sucesso na sua carreira E tira o pé, tira o pé, tira o pé Sambrinho CDs Ou Acreano Estourado E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porró beijando E tira o pé, tira o pé, tira o pé E leva em cima no forró Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porró beijando Alô Danielzinho, raça as mulher pra dançar Eu sou de Guilherme Silva, meu patrão Simbora! E quando toca pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E tira o pé, tira o pé, tira o pé Um abraço meu grande amigo Alex Ferreira Pra divulgar mais mídias digitais Tô parado aqui na BR No boteco de beira da estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisadinha E aí, e aí Um abraço meu amigo Guilherme Da Casa do Campo Aquele abraço meu irmão O som que faz a diferença Tô parado aqui na BR E no boteco de beira da estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados É por conta de Guilherme e seus teclados E quando toca pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Abração galera da 19 promoções De Niquelândia Que abraço Sambrinho CDs O Acreano Estourado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? A resposta Onde é que tá escrito? A vencião Às vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que da adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Perdi carinho sem se dar Sem olhar pro lado Você imaginou de onde vem a luz do cego? Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí A inclusão e ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrito? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Frotado o coração Já imaginou de onde vem a luz do cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí A inclusão e ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrito? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa O verdadeiro sorriso? Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrito? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa O verdadeiro sorriso O quanto custa O quanto custa O verdadeiro sorriso O quanto custa Legenda Adriana Zanotto 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 Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensando no amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois já percorremos só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta você me machucar Machuca agora e depois vem me procurar Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não adianta, meu amor, não adianta você me procurar Já não suporto essa saudade de você Não adianta, meu amor, não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar Música